Ilustres amigos do canal, tudo bem? Taxas em alta, mas a Selic está em queda. Como entender esse movimento financeiro? E como você se preparar diante do movimento dos grandes investidores? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vininvest, o canal que investe em você para que você não seja enrolado no mercado financeiro. E nós começamos a trazer para você aqui a expectativa de queda da taxa Selic para as próximas reuniões do COPOM, o Comitê de Política Monetária. Essa barra azul que você vê aí gigante, quase em 100%, já indica aí que nós temos predominantemente, eu diria quase unanimemente no mercado, que a taxa Selic vai cair 0,5% na reunião do dia 20 de setembro do próximo mês. Porque as expectativas eram de 78% de chance, aumentou para 83% na semana passada para 90% e agora 91%. Com isso, a expectativa de uma alta de 0,75% foi diminuindo. Eu diria que agora não tem chance praticamente alguma. Mas depois nós temos uma reunião no dia 1º de novembro de 2023, a penúltima reunião do COPOM. Nesse caso, também está predominando a expectativa de queda de 0,5%. Está aí na sua tela essa barra maior, 69% do mercado apostando que a queda vai ser de 0,5%. Na semana retrasada era 53%, na semana anterior 64%, e agora 69%. Em outras palavras, está aumentando a possibilidade de uma segunda queda da taxa Selic de 0,5% nessa reunião então que vai acontecer em novembro. E para fechar, na reunião do dia 13 de dezembro, a última reunião do ano, aí já está mais balanceado. Se você olhar o nosso vídeo do leilão do Tesouro da semana passada, você vai verificar que a queda de 0,75% tinha passado nas expectativas. Agora ela voltou para baixo da queda de 0,5%. Então repara aí que para dezembro ainda não há definição. Então, para setembro já está precificado, queda de 0,5%. Para novembro ainda há uma tendência maior de queda de 0,5%. E para dezembro a dúvida continua. E para não ter dúvida, deixa aí aquele super like, não custa nada, não seja mão de salsicha e ajude aqui o nosso canal. Agora vamos falar do interesse dos grandes investidores no leilão do Tesouro Nacional, que é onde os bancos, fundos de previdência, quem tem dinheiro realmente compra títulos do Tesouro. E vamos começar falando da LFT, o famoso Tesouro Selic. O que você pode observar aí com essa tabela na cor verde é que a oferta caiu e caiu bastante em relação ao que a gente vem verificando de alguns meses, talvez até alguns semestres atrás. Veja que a oferta desse leilão agora foi de 150 mil títulos para o vencimento de setembro de 2026. Veja, 100% dos títulos foram comprados, mas é uma oferta muito pequena baseada no histórico anterior que nós temos. Combinada com o histórico mais recente desse mês, está ali, parelha, 100% dos títulos foram comprados. Com um detalhe, é o melhor resultado dos últimos três leilões. Para setembro de 29, nós tivemos 500 mil ofertados, 450 mil títulos foram comprados. A oferta subiu em relação ao leilão da semana passada, mas em relação ao histórico, está ali, muito mais ou menos, nesse mês, então, que encerramos agora no mês de agosto. E 90% dos títulos foram comprados. Em outras palavras, comparando com o histórico do mês de agosto, está ali na média, em termos de oferta e em termos de interesse, a surpresa foi que foi 100% comprado do título mais curto. E aí você vai entendendo como que os grandes investidores estão aqui se posicionando no mercado financeiro. Agora eu chamo a sua atenção, se você estiver fazendo alguma coisa, presta atenção, porque é nos títulos prefixados que nós conseguimos visualizar melhor a tendência de mercado. E qual é a tendência? Olha aí, para os três vencimentos, nós estamos verificando claramente as taxas subindo. É bem verdade que para outubro de 24 não é uma alta considerável, é praticamente estável. A taxa saiu de 10,82 para 10,83. E cá entre nós, outubro de 24 está muito pertinho ali. O que significa essa taxa de 10,83? É que a taxa Selic deve estar entre 10,5 e 10,75. Por que isso? Porque o prefixado precisa ter um prêmiozinho aí, um pouco acima da taxa Selic. Então você verifica que ela vai estar nesse intervalo, entre 10,5 e 10,75, daqui pouco mais de um ano. Agora, o que eu chamo a sua atenção mesmo é para julho de 2027, por dois motivos. Observa aí. Primeiro, que o leilão foi quase todo concentrado nesse título, assim como foi também na semana passada. 7 milhões de títulos ofertados, 7 milhões comprados. O leilão anterior, 8 milhões e tudo foi comprado. Esse é o primeiro ponto. O Tesouro Nacional está alongando a dívida pública brasileira. E isso é extremamente positivo. Segunda questão importante. As taxas para julho de 2027 continuam mais altas que outubro para 2025. O que significa isso? É que até o primeiro semestre de 25, a tendência das taxas caírem. Depois, elas voltam a subir. Essa é a projeção do mercado, baseado no leilão do Tesouro Nacional, para que você compreenda esse movimento de médio prazo, principalmente aí da nossa taxa Selic. E isso fica mais claro quando você olha esses dois gráficos da sua tela. À sua esquerda, nós temos aí as taxas dos últimos cinco leilões referentes ao prefixado 2027. Repara numa questão. Ela faz um fundo e depois tem um outro fundo acima. Em outras palavras, a taxa com uma tendência de alta. E quando olhamos topo, olha aí, um topo acima de outro topo. Então, no mês de agosto, as taxas viraram para cima. E para 25? É a mesma coisa. Olha o gráfico da direita. Um fundo, sendo que o fundo seguinte ficou mais alto. E o topo também, topos para cima. Em outras palavras, as taxas do prefixado estão virando para cima para ir 2025 para frente. E é bom você ficar de olho no que acontece aqui nesse mercado financeiro. Se você gosta aqui do nosso canal, não perca a oportunidade de entrar para o clube de membros. E se você quer conhecer uma área específica que eu estou criando, você me mande um e-mail cursovininveste.gmail.com Eu estou criando a minha hot page com várias novidades. Se você já quer participar aí desse momento de teste, eu tenho aí uma promoção especial para você. Vou deixar o meu e-mail aqui no alto para que você faça contato. Vamos falar agora do prefixado com juros semestrais. Repara, janeiro de 29 e janeiro de 2033. Qual é o movimento que nós estamos observando? Taxa agora da semana passada foi 10,89 para janeiro de 29. E há um mês atrás foi 10,58. Essa taxa é a taxa mais alta, então, ao longo do mês de agosto. As taxas voltaram a subir também nos prefixados longos. Nesse leilão, houve, então, um aumento de quase 12 pontos. 11,99. Veja, as taxas aumentaram. O que o Tesouro fez? Reduziu também a oferta. Repara que foram somente 500 mil títulos ofertados e 500 mil comprados para cada um dos vencimentos. O vencimento de 2033 também tivemos alta da taxa. E também é a taxa, quase a taxa mais alta ao longo desse mês. Teve a de 11,19, que foi mais alta. Olhando também aí o gráfico, você vai entender melhor. Tá aí, ó, o gráfico das taxas para você compreender. Veja que, diferente do prefixado 25 e 27, se você observar o gráfico da esquerda, você vai reparar que somente um, um leilão, houve queda de taxa para esse prefixado mais longo. Um leilão em apenas, em apenas não, nos últimos cinco. Em outras palavras, para os títulos mais longos, as taxas já estão indicando com mais clareza essa tendência de alta. Veja para 2029, também a mesma sensação. Taxas sobem, tem apenas uma queda e depois volta a subir novamente. Agora vamos falar do IPCA com juros semestrais. Todas as taxas estão aí subindo nessa semana, então, que foi a última semana do mês passado. Os leilões do Tesouro acontecem às terças e às quintas. Então ainda não tínhamos entrado no mês de setembro, que começou na última sexta-feira. Repara aí, IPCA com juros semestrais. Vencimento para 2028, 2040 e 2060. Todas as três taxas nós tivemos alta. Para 2028 tivemos uma alta aí de aproximadamente 13 pontos base, 14 pontos base aproximadamente. Depois, para 2040 tivemos também alta, 19 pontos base. E depois, para agosto de 60, que é o título mais longo do Tesouro, também de 19 pontos base. Outro detalhe, a oferta desses títulos está pífia, pífia mesmo. E já tem alguns meses que isso está acontecendo. O Tesouro Nacional tem concentrado a oferta nos prefixados, principalmente depois que veio queda de taxas. Vamos ver se a realidade mudar e as taxas continuarem em alta. Qual vai ser a estratégia do Tesouro? Continuar ofertando poucos títulos ou mudar aí a sua indicação de maior oferta para determinado título. Para finalizar, e você aqui não esquecer de nada. Antes eu volto a te falar. Na descrição do nosso vídeo, nós temos aí o Clube de Membros. E eu estou montando a minha Hot Page com informações bem diferentes. Se você quer participar, clica na descrição do vídeo e me manda um e-mail. Eu vou te explicar como vai funcionar. E se você já quiser entrar para o teste, fica aqui o meu convite. Resumindo para você, taxas estão subindo no prefixado principal e no prefixado com juros semestrais. No principal, nas taxas longas, nós já estamos vendo alta de quase 20 pontos. No prefixado com juros semestrais 29 e 33, as taxas também estão subindo. Não tanto, mas continuam em alta. E com um detalhe, quase tudo foi comprado. Excetuando o prefixado mais curto, que é o para 2024 em outubro, como eu te falei. Agora, o Tesouro IPCA com juros semestrais, a oferta continua pífia. Eu diria que é um desastre essa oferta, cada vez menor, só para constar. Mas quando aparece, o mercado está comprando quase tudo. E olha, taxa subindo também no IPCA com juros semestrais. Para finalizar, a taxa Selic vai estar entre 10,5 e 10,75 aqui daqui a aproximadamente um ano. Com um detalhe, ela cai em 2025, mas no final de 2025 volta a subir. E aí, o mercado já está projetando a continuidade da alta da taxa Selic nas taxas longas. Se você quer entender esse motivo, eu gravei um vídeo ontem no Clube de Membros. Entre, porque aí você vai ter uma informação exclusiva e vai conseguir se posicionar no mercado financeiro, entendendo as expectativas internas do Brasil e também do exterior. Meus amigos, eu desejo que vocês tenham uma excelente semana. Que vocês aproveitem muito o tempo em família. Um abraço e até o próximo vídeo.